Vamos continuar, vamos seguir, agora nós vamos começar a falar sobre o artigo 7 da lei 11.340. O artigo 7 diz, quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher? Nós temos cinco formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Nós vamos falar sobre cada uma delas de forma separada. Continuemos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve. Legenda Adriana Zanotto